Olá pessoal, o Dronar está no ar. Felizmente hoje para mostrar cenas tristes em Xancherê. Tivemos dias de chuvas intensas, o que levou consideravelmente o nível do rio Xancherê. Como vocês podem ver nas imagens a seguir, o nível do rio subiu bastante. Aqui temos cenas atrás da ferragem de Xancherê, bem no centro da cidade. Agora vamos entrar na rua Atanásio Antônio, perto, próximo ao Vegetariano. Já dá para ver inúmeros carros submersos, alguns totalmente, outros parcialmente. Vamos deslocando em direção ao centro da cidade, próximo a Mangue. Essa rua aqui sempre teve problemas, mas devido a intensa chuva dos dois últimos dias, Tivemos uma elevação considerável no nível do rio, o que acabou ocasionando essa enchente no centro da cidade. Agora estamos passando pela rua Enércio do Xireia, próximo ao fogo de chão, nos fundos da esquina com a Americanas. Dá para ver que tem um carro quase praticamente submerso ali. Estamos sobrevoando então o centro da cidade, agora em direção ao centro. Aqui é o centro da cidade. A próxima cena que vamos mostrar é um dos pontos mais críticos, eu acredito, da cidade. É na Vila União, próximo ao ginásio Rio Esguiçarde, e também na divisa do Bortolom com Nossa Senhora de Lourdes. As imagens são impressionantes. O nível do rio subiu muito. E dá para ver nas imagens que acabou invadindo várias residências na região. Dá para ver que ele saiu bastante do nível, como vocês podem observar. A gente vai sobrevoando aqui a região. Realmente o rio hoje não comportou a vazão e acabou saindo fora do seu leito normal. Nós vamos trocar a imagem agora. Vamos tentar ver a imagem mais próxima, no mesmo ponto. Que é realmente impressionante a quantidade de água que está passando. Como vocês podem ver, o tempo ainda está fechado em Xancherê. A previsão de muita chuva ainda para as próximas horas. O que pode piorar consideravelmente é essa situação. Agora vamos abrir a imagem. Pegando a parte dos bairros dos esportes. Divisa com Nossa Senhora de Lourdes, Bortolom, Vila União. Vamos abrir um pouquinho mais aqui. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Daqui um pouco eu vou postar outras imagens. E essas imagens são do final do curso do rio. Quando ele está se dirigindo a linha Invernadinha. Que também são imagens impressionantes. Da vazão, da quantidade de água que está passando pela região. Acompanhe nosso canal. Siga nós no Instagram. Obrigado e até mais. E aí E aí Amém.